Sem carteira, ele não é habilitado. E aí? E aí? Teria causado um acidente em Pouso Alegre. Vamos ver o que esse caboclo aprontou. Põe no ar. A batida aconteceu em um cruzamento no bairro Jardim Amazonas, em Pouso Alegre. O motorista do carro de 39 anos contou para a polícia que o outro veículo teria invadido a sinalização de pare e ele não conseguiu evitar o acidente. Segundo a polícia, ele se queixava de dores na cabeça, mas recusou o atendimento médico. Já o outro motorista do Fiat Uno, de 22 anos, relatou que o outro veículo estava em alta velocidade. Mas, de acordo com a polícia, o jovem é inabilitado e foi preso por gerar perigo e dano. Aí, eu tô falando...